O que é o Senado? Ele veio para cá, ele chegou por volta de 3h30 da tarde para se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e outros senadores que participam aí de uma reunião sobre reforma da Previdência. Este é o tema provável desse encontro, lembrando que o ministro da Economia tem dialogado com diversos setores, tanto da política quanto do governo, sobre um texto de reforma da Previdência para que seja apresentado então à sociedade e também ao presidente Jair Bolsonaro. Olha, o ministro Paulo Guedes hoje, ele falou mais cedo com a imprensa, ele já disse que o governo estuda um sistema previdenciário alternativo, em que as empresas teriam aí uma redução nos custos da folha de pagamentos e os funcionários poderiam optar se ficariam no novo sistema ou no sistema antigo, no que ele chamou de carteira verde e amarela. O ministro disse também que vai apresentar as propostas de reforma ao presidente Jair Bolsonaro, assim que ele tiver condições de receber o ministro, de acompanhar esse novo texto, de checar esse texto que foi preparado pela equipe econômica. E só aí é que o presidente Jair Bolsonaro vai, portanto, entregar esse texto ao Congresso Nacional, vai enviar a proposta definitiva de reforma da Previdência. Mudando um pouco de assunto, nós vamos falar agora sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, que é uma oportunidade para estudantes matriculados no Ensino Superior. Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Noronha. São cerca de 540 mil vagas para quem quer financiar o curso superior pelo Fundo de Financiamento Estudantil. A seleção vai até a próxima quinta-feira, dia 14 de fevereiro. O programa do Ministério da Educação é procurado por estudantes como o Robson. Ele está no quinto semestre do curso de Matemática e conta que quase não conseguiu continuar os estudos por causa do valor da mensalidade. Me encontrava desempregado, então eu queria estudar de alguma forma. E a oportunidade veio com o FIES. O FNDE, no caso, cobre, é o meu fiador, no caso de licenciaturas, então isso me ajudou a conseguir a vaga. A mensalidade ficava por volta de 600 reais e era inviável para mim. Robson conseguiu 90% de bolsa e pretende não parar na graduação. Eu pretendo me formar, seguir, fazer o meu mestrado em educação e possivelmente um doutorado. A sala de aula é bem, é muito interessante, chama muita atenção, questão de poder ensinar outras pessoas, poder ensinar quem está precisando. O programa é dividido em duas modalidades, uma com juros zero e outra com uma escala de financiamento, tudo de acordo com a renda familiar do candidato. O saldo devedor só começa a ser pago depois da formatura. Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e obtiveram média das notas nas provas, igual ou superior a 450. Além disso, não podem ter zerado a redação. Os bolsistas parciais do programa Universidade para Todos, o ProUni, ou seja, aqueles que têm bolsa de 50% da mensalidade, podem participar do processo seletivo do FIES e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa. Para se candidatar, é preciso acessar a página do FIES. Os resultados da chamada única serão divulgados em 25 de fevereiro. Quem não for aprovado nessa etapa terá o cadastro incluído na lista de espera automaticamente. Aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista, o presidente Jair Bolsonaro segue se recuperando da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. Logo mais, às 17 horas, é aguardada mais uma entrevista do porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. Ele deve trazer mais informações a respeito do estado de saúde do presidente e também divulgar mais um boletim médico. As últimas informações disponíveis dão conta que o presidente segue estável, sem dor, sem febre, fazendo exercícios de fisioterapia, principalmente caminhadas dentro do hospital, aqui pelos corredores e também recebendo pequenas quantidades de líquido para a reativação do sistema digestivo. Hoje pela manhã, o presidente falou a respeito do seu estado de saúde, disse que segue se recuperando e agora pela tarde utilizou as redes sociais novamente para divulgar uma mensagem em que fala que vai rever todos os contratos da empresa Petrobras para incentivo de patrocínios culturais. Voltamos, portanto, logo mais às 17 horas com a entrevista coletiva do porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.